Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que não tinham boas novas, muito bom ter sua companhia em mais um boas novas no ar. Hoje o programa está sensacional, você vai conhecer o nosso convidado daqui a pouco, de hoje, mas eu descobri ele na internet, nas redes sociais, todo fardado de policial militar no quartel, cantando hinos e louvoros, uma linda voz, eu falei, nós temos que trazer ele aqui no boas novas no ar, você vai conhecer daqui a pouco, talvez já tenha visto aí nas redes sociais, agora aqui no estúdio do boas novas, cantando e conversando um pouco conosco. Antes disso, eu quero ir para a central de semeadores com o pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo, tudo bem? Fale para a gente como está a movimentação na nossa central de semeadores. Eu acredito que pessoas de todo o Brasil estão ligando, participando, muitos até descobrindo a rede boas novas pela primeira vez. E a gente já deixa os números e os contatos, né? Durante toda a programação, você que nos assiste ou descobriu agora, pode ligar para ser um doador, um contribuinte, um mantenedor, um semeador da rede boas novas. Pastor, é com você. Isso mesmo, André. A mobilização continua porque esse grande exército que anuncia boas novas precisa aumentar cada vez mais, não é verdade? A programação a cada vez melhorada, vir coisas novas, como tem acontecido aqui na Boas Novas também, tanto de novos lugares como de novas programações e com certeza aí também novos eventos, né? Como você tem falado e a Boas Novas tem anunciado, quem está acompanhando a programação aí também. Tudo isso aí precisa aí dos nossos queridos semeadores continuando segurar aquela corda, né? De fé, de contribuição, de parceria juntamente conosco. E eu quero agradecer aqui a semeadora Fátima dos Santos, também a semeadora Maria Moutinho, André, são semeadores aí que ofertam diretamente nas contas bancárias, Deus abençoe. E agradecer ainda ao semeador Frank Mar Gomes da Silva, lá de Manaus, Amazonas, e ele ligou para a gente para poder atualizar os dados cadastrais, seu e-mail, atualizar o número de telefone novo. Também dá o CPF dele, né André, porque a gente tem lembrado aí o pessoal que quem gosta aí de contribuir através dos nossos carnês, com boletos bancários, é exigência do Banco Central que agora seja registrado com o nome do sacado ali, no caso, o semeador, com o número do seu CPF, tá certo? Então nós não temos como fugir essa regra e por isso que é importante você, querido semeador, fazer como o Frank Mar, que ligou para a gente e atualizou os seus dados cadastrais. E André, eu fico muito feliz de ver um semeador lá de Manaus, primeiro que é a minha terra, segundo que é o início ali da Boas Novas, e terceiro também André, porque como é bom saber que o pessoal que lá do início, né, sabendo que começou lá, continuam segurando essa corda, continuam semeando na Boas Novas, não é verdade? Mesmo sabendo que a Boas Novas tem chegado em novos lugares, mas continua com aquela visão missionária de que não pode parar, não é verdade? Então por isso que aí a gente está aqui no Boas Novas no ar, nesse espaço aí que o André abre para a gente no semeador, e lembrando que os números das nossas contas bancárias passam aí no vídeo, as formas de semear, os nossos telefones de contato, e-mail, whatsapp, tá certo pessoal? Liga aí, participe, estamos aqui aguardando você. Inclusive, pastor Ronaldo, estive em Manaus, há algum tempo atrás para pregar na conferência dos jovens, né, né, assembleanos, esse é o ano do centenário da Assembleia de Deus em Manaus, na Amazonas, enfim, muitas festas, estive lá com o Congresso de Jovens pregando na Canaã, olha, mais de 10 mil jovens, foi algo maravilhoso que Deus fez lá, todos estão mandando muitos abraços para, enfim, para a equipe aqui da Rede Boas Novas, e pastor Ronaldo, você conhece, você já viu na internet o vídeo do nosso convidado de hoje, em algum lugar, não? Vi, vi sim, pelo menos o que eu vi, ele está assim, numa parede de creme, mais ou menos ali, né, a câmera pegando de lado ali. Tu lembra? Canta um pouquinho, imita um pouquinho, tu não sabe cantar não? Ah, não, essa voz não dá não, só você diz, vem semear! É melhor não cantar não, senão vai espantar um pouco aí. Pois é, vai espantar a audiência aí, deixa ele cantar que vai ficar melhor aí daqui a pouco, e o pessoal vai ligar e vai semear com certeza, porque Boas Novas é benção na vida dos nossos telespectadores. Maravilha, obrigado, pastor Ronaldo e todos os semeadores da Rede Boas Novas, eu vou para um rápido intervalo na volta, você vai ver um policial militar, um subtenente, Paulo Borges, que louva a Deus com farda, sem farda, no estúdio, fora do estúdio, e é muito bonito o que Deus vai fazer aqui. Você vai ver daqui a pouco alguns vídeos que bombaram na internet e ele também vai cantar ao vivo aqui conosco. A gente volta já já, não sai daí! Estamos de volta com Boas Novas no ar. Hoje eu tenho uma honra de fato, há muito tempo atrás, mais ou menos uns seis a sete meses atrás, faz muito tempo mesmo, eu vi um vídeo na internet que me chamou muita atenção. E assim como milhares de pessoas, eu compartilhei esse vídeo. Esse vídeo mostrava um homem fardado, policial militar, aparentemente no quartel, cantando, mas não era cantando, cantarolando baixinho, era cantando assim com o pulmão cheio, todo mundo ouvia, ecoava em todo o quartel. E eu falei, poxa, quem é essa pessoa? E quando eu vi isso há sete, oito meses atrás, tinha para lá de três milhões de visualizações. Se bobear hoje, 20 milhões de visualizações nas redes sociais como um todo, Facebook, Twitter, estava bombando tudo que é lugar. E eu falei, eu dei um desafio para a produção, eu falei, olha, vocês têm que encontrar essa pessoa. E hoje ele está aqui, eu estou falando do subtenente Paulo Borges. Muito obrigado pela sua presença. Não, se viu, não presta continência não, né? Pode também, obrigado pela sua presença, é um prazer. Conhecendo pessoalmente. Deixa eu fazer o seguinte, antes da gente iniciar a conversa, porque talvez você é em casa, não tem rede social ou não chegou a ver isso, eu vou mostrar primeiro o vídeo que eu assisti, que se proliferou, viralizou na internet, para você entender do que eu estava falando, que eu acabei de escrever, e a gente volta para bater um papo. Veja só. Hoje a minha alma agradece pela morte na cruz. Jesus! Uh! Muito! Esse foi um de vários. Um de vários, né? Quantos vídeos mais ou menos, assim, parecidos com o Esfardado? 25, 28. Um monte. Como é que começou isso? Começou, vamos dizer assim, de uma forma meio que sem querer. Não foi feito pela internet? Não, não, não foi feito. Um colega do quartel me lançou um convite para visitar a igreja dele, e ele pediu para que fizesse um vídeo, e para que ele fosse mostrar o pastor e os membros da igreja. Antes que eu fosse na igreja, os irmãos se animaram em me convidar com mais vontade. Ele levou esse vídeo, e o negócio tomou a dimensão toda. Ele mesmo passou no WhatsApp, um passou para o outro, alguém postou na internet e acabou. Exatamente. Qual foi a sua reação quando, tipo, o senhor falou, o senhor não tinha um smartphone, não tinha nada. Como é que chegou no seu ouvido que isso estava bombando na internet? Olha, eu tomei um baque. Fiquei até assustado, eu não sabia que negócio tinha tomado a dimensão assim tão grande, e eu fiquei assustado. E nas ruas também, o pessoal parava na minha vetura, me abraçava, tira foto. Pedia para cantar? Muitas vezes. Sempre? Sempre. Se te reconhece, fala, pode, canta um pouquinho daquela música. Isso, canta um pouquinho. É normal, você geralmente canta assim mesmo no quartel? Ou foi uma coisa, poxa, André, fiz mais por causa da igreja, eu ia cantar? Não, sempre. Minha esposa diz que eu incomodo muito às vezes em casa. É, é. A todo tempo eu me pego louvando. Você nasceu lá evangélico. Nasci lá evangélico. Essa coisa de louvar, então, é de berço. É, sim, sim. Seus pais... Nasci cuidado no evangelho, né? Desde pequenininho, era daquela época que minha mãe obrigava ir para a igreja. Se você não fosse, já tinha uma coça reservada já com a igreja. É, mas esses dão um crítico bom. Eu também era assim, ah, está com sono? Então vai, dorme no banco. Não quer? Vai do mesmo jeito, mesmo não querendo. A gente ia de qualquer jeito. E você cantava quando já era criança ou isso é uma coisa que desenvolveu já agora? Nós desde criança, no grupo das crianças, mas de acordo com a adolescência, já para a maturidade, o negócio foi se envolvendo mais. E a violão também? Isso desde criança. Meus irmãos também tocam. Sua família de músicos? Seu pai era músico também? Meu pai tocava no Ceará, nos forrós lá com sanfona também. Ok. Já veio também no sangue. Aí veio e já está tocando tudo. Vocês viram no vídeo que viralizou? A gente vai fazer um pouquinho de músicas ao vivo porque eu acho que, assim como subtenente, Paulo Bosch está conosco. Eu, vocês me conhecem bem, né? O diretor até falou, André, tu vai chorar hoje. Eu sou apaixonado por hinos, pela harpa cristã e principalmente por corinhos. Eu amo cantar. A gente vai se esbaldar um pouquinho hoje. Vamos cantar alguma coisa hoje aqui? Eu também sou dessa época aí, dos corinhos, da harpa também. Ela quer te fazer uma roda, um vai puxando, outro vai puxando, outro. Tu faz a segunda voz comigo? Eu não sou tão bom quando cantar. Talvez o Ronaldo até seja melhor do que eu, o pastor Ronaldo, cantando. Mas eu canto. Então faz a segunda voz aí. Segunda voz não sei fazer muito bem, não. Então faz a primeira que eu faço. Mas puxa que a gente vai embora. Olha, um coro. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Eu ouvi a falar dessa graça sem par, que no céu trouxe o nosso Jesus. Mas de surdo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Canta aí, crente. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Eita, Deus! Quando o senhor canta no quartel especificamente, ali era aquela localidade da filmagem dentro do quartel. O pessoal canta com você também? Alguns cantam. Tem muitos irmãos em Cristo ali que gostam, que unem. Bastante, e até pessoas que não são evangélicos, não apreciam, choram, se emocionam, dão testemunhos. Contam até problemas para nós, para que possamos ajudar em oração. E nós estamos aí para isso mesmo. Você fica no seu exercício da segurança pública, você também vai muito para a rua. Você já se encontrou cantando isso na casa de alguém, em alguma situação diferente, talvez, do quartel? Talvez um conflito familiar, algum local que você foi como exercício da segurança, como policial, e chegou lá e falou, rapaz, eu vou cantar para alegrar esse povo. Já aconteceu alguma situação assim? Já aconteceu. Como é que foi isso? Se as pessoas me reconhecerem, através da rede social, você é o policial, louva o Senhor, servo de Deus, aproveita, me chamam até de pastor. Aproveita, pastor, faz uma oração por nós aqui. Aí a gente faz aquilo que Deus determinou que te fizesse. Traz uma oração, louvor. E como eu te falei, as pessoas se emocionam, choram, e dizem que vão procurar a igreja, que é conhecer esse Deus que nós tanto falamos dele. E isso é uma coisa muito gratificante. Uau. Sem violão agora. Lembra alguma das outras músicas que você também gravou, que acabou, enfim, bombando na internet, só de voz, se você pode fazer um pouquinho para a gente aqui no estúdio? Tem, tem sim. Tem a onda ou for que ele marcou bastante, que eu puxei assim na escadaria do quartel, e veio na hora inspiração, e parece que as pessoas curtiram bastante. Foi na escadaria do quartel. Eu estava descendo, mas vou cantar aqui. Que ele fala assim, deixa aqui, peraí, peraí. Quando te encontrei, vi que achei na vida o verdadeiro rei. Todas as honras e louvores eu te dei, minha vida a te entreguei. Agora vou cantar o teu nome. Estou aqui, Senhor. Minha vida é com a tua luz. E nada neste mundo vai separar meus braços desse teu amor. E tudo vai mudar. A vida vai mudar. Para quem te encontrar, Jesus. Tem um quê de José de Paula nessa voz aí, meu Deus? A gente vai cantar algumas... Eu vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo, até antes para a gente ter um próximo bloco um pouco maior, mas a gente vai mostrar alguns vídeos ainda cantando, porque você canta então não apenas a capela, mas junto com a banda da Polícia Militar, você, enfim, canta junto com o pessoal convocada, a gente vai mostrar algumas imagens, e claro, a gente vai louvar a Deus no próximo bloco, com vários hinos aqui. Eu vou pedir para ele fazer alguma coisa de José de Paula, que me lembrou um pouco do time, tá bom? A gente volta já já, não sai daí. Eu estou recebendo aqui o subtenente Paulo Borges, como você conheceu no primeiro bloco, que seus vídeos bombaram na internet, cantando louvoros corinhos a Deus com uma voz potente, e ele estava vestido também de policial militar dentro do seu trabalho, a gente falou um pouco sobre o que Deus tem feito aqui com ele. Ele canta, eu acho que lá no quartel o senhor já chega cantando, todo mundo... Se você não vai um dia, parece que... O pessoal já falou alguma coisa, olha, quando você não vem aqui, parece que fica todo mundo, porque quando você canta, todo mundo fica alegre, acontece isso. Verdade, verdade. As pessoas, alguns colegas dizem que mudam até o ambiente, mudam, eles chamam de astral, né? Muda o astral, muda o clima, porque Jesus causa essa diferença no clima. É verdade, é verdade. A gente tem um vídeo aqui, do subtenente também ensaiando com a banda da Polícia Militar, veja só. A gente tem um vídeo aqui, Uau! Você já fez aula de canto? Porque você tem uma questão de tenor e tudo, nunca tentou isso. Foi igreja mesmo que acabou, André? Eu tento igreja. Exatamente, eu nunca... Sei lá, a gente faz aquilo que Deus coloca no coração da gente. A Bíblia diz que usa quem ele quer, como ele quer, da forma que quer. Mas de meio de cara tem um aula de canto para aperfeiçoar também a voz. Mas eu sempre louvei o Senhor dessa forma e sempre me senti bem. Posso pedir alguns corinhos? Pode sim. Posso pedir alguma coisa do Vitorino? Pô, pede aí. Maravilhoso. Tio aí, tributo? Puxo. Vai comigo também. Agradecer por tudo que fizeste a mim. Não, não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de um milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Eu devo tudo o que sou, eu devo tudo o que sou e o que almejo ser, eu devo tudo a Ti. adeus, seja glória, adeus, seja glória, adeus, seja glória, por tudo o que fez para nós. Com seu poder transformar, adeus, seja glória, adeus, seja glória, por tudo o que fez para nós. Com sua casa, com esses louvores, com seus amores. Eu acho que eu me senti um pouco como talvez os seus amigos na Polícia Militar se sentem quando você canta. Chega, é potente a voz. Às vezes eu acho que até o violão atrapalha, porque a voz é tão bonita, tão forte, que entra e penetra no coração das pessoas. Não tem como não chorar. Muita gente já chorou ouvindo a sua voz. Bastante. Às vezes também na execução do louvor, às vezes eu não consigo terminar o louvor, porque a emoção também me pega e eu começo a chorar também. Eu termino às vezes os vídeos também chorando bastante, porque a palavra é muito forte, né? A palavra de Deus é muito forte. E a gente segue, prossegue, e por mais tempo que você tenha no Evangelho, pode ter bastantes anos, mas causa um impacto muito grande no coração. Meu Deus. Posso pedir mais uma? Claro. Porque agora eu vou explorar você. Às vezes eu paro algumas coisas aqui, que às vezes a gente quer passar um pouco mais de emoção. E tem que passar, volta, porque também atrapalha às vezes, porque você quer concentrar em tudo. Oséias. Oséias. Por que matar, se a vida é tão importante? Por que a guerra, se ela dura, dura apenas um instante? Por que mentir, se a verdade ameniza a dor? Por que a guerra, se ela dura, dura apenas um instante? Por que mentir, se a verdade ameniza a dor? Se a eternidade é o lar de quem viveu o amor? Já te deram a ideia de fazer um canal na internet, no YouTube, só botar... Porque é uma coisa que eu achei muito bonita também, e acho que tem a ver com como a internet funciona. Se você estivesse com uma roupa, como está hoje, cantando, não teria tanto efeito quanto se você estivesse, como você esteve, fardado como um policial militar. Talvez no sentido de, as pessoas, você não se envergonha do evangelho. Paulo falava, não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu acho que isso demonstra muito esse sentimento de, onde eu estou, meu irmão? Se eu sou policial militar, se eu sou empresário, se eu estou de farda, se eu estou de terno, se eu estou com roupa de jogador de futebol, não importa onde você está, você pode abrir a mão, que é o alvaro a Deus, não é isso? E você já deve ter empolgado muitas pessoas, já tem um coro junto, já tinham pessoas que às vezes não cantavam tanto. Quando você começa a cantar, aí forma um coro, já ocorreu no quartel alguma situação assim, você começa sozinho, daqui a pouco está todo mundo cantando. Exatamente. Houve algumas manifestações, alguns meses atrás, algumas esposas de colegas foram à porta dos quartéis, a prensa toda divulgou isso. Acompanhamos isso. E naquele conflito, eu fiquei impedido de sair do quartel uma vez, postei até no vídeo isso. Não deixaram sair, ou quem entrava não saia mais, ou quem estava dentro não podia mais sair. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer sair para ir para casa? Aí, cheguei no muro do quartel, falei, pô, não posso sair, mas posso louvar. Aí, puxei um louvor e as pessoas que estavam na manifestação, tanto a esposa dos amigos, começaram a louvar também comigo na porta do quartel. Eu achei isso uma coisa muito marcante. Foi acontecer um culto ali, de uma manifestação passou para ser um culto porque você cantava e todo mundo louvava junto e tudo. Eu falei, gente, vocês não vão deixar eu sair, então a gente pode louvar. Comecei a louvar o Senhor ali. E foi bênção, o nome do Senhor Jesus foi exaltado. Eu posso pedir, acho que a gente está chegando no final do programa, eu quero pedir de novo aquele primeiro vídeo, que foi o vídeo que me chamou a atenção para trazer o subtenente aqui. Se você quiser acompanhar, não tem canal na internet, não tem nada. De alguma maneira, os vídeos viralizaram e as pessoas foram postando, mas tenta procurar depois no YouTube, PM, Cantando Louvor, subtenente Paulo Bosch, tem alguns vídeos com o nome dele. Eu quero só mostrar mais uma vez o vídeo que iniciou tudo isso e que chamou a nossa atenção e nós chamamos o nosso irmão em Cristo aqui para louvar junto com a gente. Dá só uma olhada, mais uma vez. Há uma alegria em minha alma, por isso eu canto. Cristo mudou a minha vida, enxugou o meu pranto. Hoje a minha alma agradece pela morte na cruz. Subtenente, obrigado pela sua presença. Olha, que Deus continue te abençoando. Abre um canal no YouTube, grava todo dia, que a gente quer ver homens de Deus fardados e estamos cantando em louvor do nome do Senhor. Obrigado pela sua presença aqui, que Deus abençoe toda a sua família. E eu vou pedir para a gente terminar cantando alguma música. Puxa, aí, vocês gostam de corinho? Corinho, de fogo. Ele é o Senhor dos senhores, outro igual não haverá. Ele é o Senhor dos médicos, pode te curar. Ele é o Senhor da palavra, ninguém como Ele falou. Ele é o princípio e o fim. Ele é poder. Mas Ele é poder. Ele é poder. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é poder. Ele é poder. Nos dá força pra vencer. Ele é poder. Para o triste, Ele é alegria. Para o salvo, Ele é amor. Exalta o abatido, salva o pecador.